O Resumo do Dia apresenta a Matéria Política do Dia E aí pessoal do Resumo do Dia Um publicitário aí que nem é jornalista Que tem um site chamado Notícia e Fatos Começou a publicar algumas fake news Falando que eu tinha brigado com o Faisal Falando que eu tinha reunido com o Emanuel Agora ele vai falar que eu tenho cabelo Então olha só gente Quero dizer pra vocês Não caiam nessas fake news Começou o período aí de pré-eleitoral Agora em eleição E essas fake news aparecem todo ano eleitoral Eu e o Emanuel reunidos pra falar de política Para com isso, para com isso Isso é fake news Cai nessa conversa não Eu e o Faisal temos uma amizade muito boa E temos um ótimo relacionamento Então vocês aí do Resumo do Dia Se vê algum link Se acha suspeito Cai nessa conversa não Eu até dou o nome do cara Palmiro Palmiro Você é publicitário Não é jornalista Se fosse jornalista Saberia que tinha que se informar Pesquisar Buscar a origem Buscar uma confirmação Antes de sair publicando fake news Notícia de verdade Não é assim que se faz E parabéns ao Resumo do Dia Pela fidelidade A boa notícia Não é assim que se faz